Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Hélio, educador de Soprometais, aqui na Fábrica de Cultura Cidade Tiradentes e na Fábrica de Cultura do Parque Belém. Nesse workshop de férias, faremos em séries. Nessa série, teremos os instrumentos de metais que compõem um quinteto de metais. Na verdade, o quinteto de metais é composto por dois trompetes, trompa, trombone e, por fim, a tuba. Espero que vocês curtam esse vídeo. Vamos para o vídeo! Então, vamos falar agora das trompas. As trompas é um instrumento também com som maravilhoso, um som doce. Eu costumo dizer que se eu não tivesse escolhido o trompete, possivelmente eu teria trompa ou tuba, porque eu gosto desse som mais doce, mais agradável, assim, né? Apesar de tocar trompete, que está sempre tocando muito triunfal o tempo todo, né? A trompa, ela pode ser, ela tem uma combinação muito bacana no quinteto de metais, porque ela ocupa o espaço, mais ou menos, entre o contra-alto e o tenor, né? E o tenor no coro de quinteto de metais. Com esse som maravilhoso, não podia faltar uma trompa no quinteto de metais. Então, nessa série aqui, onde eu falo dos instrumentos de quinteto de metais, a trompa tem um papel importante, como se fosse o recheio, né? A parte onde dá aquele sabor nas composições. Então, os compositores, os arranjadores para quinteto de metais explora bastante esse instrumento, no bom sentido, é claro, a trompa nas suas obras. Bom, existem grandes trompistas, eu escolhi dois aqui, um é o Stefan Doerr, onde vocês podem observar aqui na foto, outra a Sarah Willis, que são grandes trompistas, eu gosto sempre de ouvir, além desses, tem outros também, eu gosto muito de Vaborac. É sempre legal ouvir outros instrumentos, aliás, eu estou o tempo todo ouvindo. Apesar desses músicos não serem instrumentistas de quinteto, especificamente, eu resolvi trazê-los para quem aí está estudando trompa, tê-los como referência. É um instrumento que também tem, falando da parte material, ele tem bocal, mesmo processo do trompete, quem não assistiu o vídeo de trompete dá uma olhadinha, tem o bocal, tem o lead pipe, uma série de voltas, como você pode ver aqui. A gente costuma brincar, né? A gente vai ter uma série falando sobre as brincadeiras que a gente faz dos instrumentos, né? Todas que a gente pode fazer dos instrumentos de metais. A trompa, ela é toda enroladinha, toda enrolada, ela tem, a gente costuma dizer que a trompa desenrolada, ela tem delas que chega a 12 metros e até mais, né? Porque, e aí a brincadeira é a seguinte, a trompa é enrolada, mas o trompista não pode ser enrolado, que é um instrumento difícil demais para se tocar. Bom, e basicamente é isso, espero que vocês tenham gostado. Ah, esqueci de falar aqui, a trompa também tem a campana que se expande, teve a mesma origem do trompete, né? Do chifre animal, né? Enfim, e tanto que ela, ela lembra um pouco o chifre, né? O formato da trompa, se você ver aí, essas, essas histórias. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, rapidamente, pesquise mais sobre esse instrumento maravilhoso que é a trompa. Assista o vídeo também dos outros professores aqui, tem uma série de artes aqui no nosso, nosso canal da TV Fábrica. Espero que vocês tenham gostado, até a próxima, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí